O time de futebol feminino do Tiradentes está sem técnico. É que o treinador, tenente da Polícia Militar Erivaldo Moraes dos Santos, foi preso no último domingo acusado de participação em fraude no concurso da Polícia Militar. Por conta dos jogos da Copa do Mundo, o time deve entrar em campo em janeiro do próximo ano, já que os campeonatos estaduais devem ser antecipados. A diretoria do Tiradentes tem que encontrar o novo técnico o quanto antes. Erivaldo já comandava o time há seis anos. De acordo com os sócios do clube, deve haver ainda a mudança de toda a diretoria, que estaria irregular. O mandato da atual diretoria se encerrou em julho deste ano, um momento de crise no Tiradentes que foi intensificado com a prisão do treinador na Operação Certame.